Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo, seja bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre os 10 tênis que fizeram um grande sucesso no ano de 2019, mas faltou alguns tênis nessa lista e hoje eu tô trazendo pra vocês a parte 2, só separei os mais top. Eu já vou pedir pra você deixar aqui nos comentários qual é o tênis que você mais gosta e qual é o tênis que você pretende comprar nesse ano de 2020, certo? Galera, eu peço pra vocês aí, fortalece no like, é muito importante no canal. Se você for novo aqui no canal também já convido você pra se inscrever. Agora já vamos começar aqui com o primeiro pessoal, lembrando a vocês que os tênis aqui tá em moda aleatório, não tá em ordem, certo? O primeiro que eu separei pra vocês, Nike Air Max 97, na minha opinião um dos modelos mais bonitos aí da marca Nike. Um modelo muito pedido aqui no canal, esse modelo varia muito de preço galera, eu já vi por R$ 299,90 na Outlet da Nike. Se você ainda não viu, foi o último vídeo que eu postei aqui no canal, tem uma variedade muito grande de cabedal, várias colaborações. Esse modelo aqui é muito top, por isso não poderia faltar em nossa lista, Nike Air Max 97. E o próximo que eu separei aqui pra vocês, um grande clássico da marca Oakley, não poderia faltar, Fleck Low galera, esse modelo aqui desde quando foi lançado fez um grande sucesso e nesse ano de 2019 não foi diferente, então não poderia faltar nessa lista. Esse modelo aqui conta com várias cores, tem as cores tradicionais, tem aí as edições limitadas, já trouxe muitos modelos aqui pro canal. Esse modelo aqui varia na promoção, tá de R$ 399,00 até R$ 599,90, dependendo da loja também, R$ 659,90. Um grande clássico da marca Oakley, um dos modelos mais bonitos também, então não poderia faltar em nossa lista, Fleck Low. Outro modelo que eu separei pra vocês, Mizuno Wave Creation número 20, que modelo top, um tênis muito confortável, eu tenho o 13 e o 14, não poderia faltar em nossa lista também. Recentemente foi lançado o Creation 21, eu indico esse tênis nessa lista galera, porque eu tenho, eu sei o conforto que esse tênis traz e no ano de 2019 esse modelo fez um grande sucesso pra quem curte aí fazer uma caminhada, uma corrida, ou pra usar também no dia a dia, pro trabalho, é um tênis muito confortável. Esse modelo aqui tá na faixa dos R$ 699,90, na promoção aí você encontra até mais barato, então não poderia faltar em nossa lista, Mizuno Wave Creation número 20. Esse modelo aqui também é muito pedido aqui no canal, Nike Armex 95 galera, esse modelo aqui também conta com uma variedade muito, mas muito grande de cores, vários cabedais diferentes, várias collab, um modelo na minha opinião muito bonito também, em questão de conforto, não é um dos mais tops, tem outros aí da Nike que tem um conforto maior, mas é um tênis muito, mas muito bonito mesmo, então não poderia faltar em nossa lista, esse modelo aqui varia de preço de R$ 399,90 na promoção, mostrei na Outlet, até R$ 799,90 dependendo da cor. Então não poderia faltar em nossa lista também o Nike Armex 95. Esse próximo modelo galera, em questão de conforto, é nota mil, um tênis aí que tá fazendo um grande sucesso, Adidas Ultra Boost. Pra quem ainda não sabe, Ultra Boost, que são aquelas pequenas esferas, aquelas bolinhas, eles uniram todas e fizeram aquele solado muito confortável galera, na minha opinião, da Adidas é o top de linha, por isso não poderia faltar em nossa lista, e nesse ano de 2019 também fez um grande sucesso, tem várias cores, o valor desse tênis varia muito galera, na promoção você encontra aí por R$ 599,90, vai até R$ 899,90 dependendo da cor também. Então não poderia faltar em nossa lista, Adidas Ultra Boost. Outro que não poderia faltar em nossa lista, a Fleck 365 da edição Precios galera, esse modelo aqui lançou, fez um grande sucesso, saiu o tênis, junto com a edição saiu a camiseta também, essa edição aqui é inspirada em pedras preciosas, já trouxe aqui pro canal também, esse modelo aqui eu separei pra vocês, porque foi um modelo muito pedido aqui no canal, e nos lugares que vende ainda esse modelo, teve uma grande saída galera, então fez um grande sucesso e não poderia faltar em nossa lista, Fleck 365 Precios. Esse próximo tênis também, um grande clássico aí da marca Nike, Nike Air Force 1 galera, bastante gente aí curte esse modelo, um modelo aí bem usado pra fazer customização, é um tênis aí na pegadinha aí mais básico, combina com qualquer roupa, não poderia faltar em nossa lista também, eu já encontrei esse modelo aqui por R$ 299,90, o todo branco na Outlet da Kings, na Galeria Pagia lá do Brás, trouxe o vídeo aqui pro canal. Esse modelo aqui também não poderia faltar em nossa lista, um clássico aí da marca Nike, Nike Air Force 1. Outro modelo que não poderia faltar em nossa lista é da marca Mizuno, Mizuno Wave Rider número 1, esse modelo também fez um grande sucesso no ano de 2019, esse modelo aqui é um relançamento, eu encontrei esse tênis na promoção galera, por R$ 349,90 na Outlet da Kings também, um modelo muito top, na minha opinião, um modelo aí que se destaca entre os tênis da Mizuno, e num valor muito bom também. Então não poderia faltar em nossa lista, Mizuno Wave Rider número 1. Outro modelo que não poderia faltar em nossa lista, Nike VaporMax Room Utility, nesse ano de 2019, eles lançaram uma edição chamada True Back Feature, é uma edição inspirada em cores futurísticas, eu trouxe aqui pro canal, esse modelo aqui também teve uma grande saída, principalmente essa cor, tem outras cores também tradicionais que eu já trouxe aqui pro canal, e esse modelo aqui fez um grande sucesso no ano de 2019, o valor desse tênis galera, é um pouco mais alto, tá na faixa aí dos R$ 899,90, conta aí com o sistema de amortecimento VaporMax, também o sistema de amarração é bem diferente, então não poderia faltar em nossa lista, Nike VaporMax Hunt, E pra finalizar aqui com chave de ouro, Adidas Weezy Boost galera, é um tênis aí que quando dropa, sai muito rápido, e olha que o valor não é tão barato, dependendo da cor aí, você encontra até R$ 5.000,00, até mais galera, é mais aí pra quem gosta de colecionar, é um modelo bem diferente, na pegada mais baixinho, mas é um modelo muito, mas muito confortável mesmo, quem sabe em breve eu não trago aqui pro canal. Esse foi o último tênis pra finalizar nossa lista, não se esqueça de compartilhar, fortalece no like, espero que vocês tenham gostado, galera, um grande abraço a todos, fica com Deus, é nóis!